O Centro-Oeste, Portal Canedo, estamos aqui na inauguração da ampliação da captação Bom Sucesso. Eu estou aqui com o presidente da Sanesc, Cainan Teodoro, que vai nos falar sobre os benefícios que essa obra vai trazer para a população de Senador Canedo em termos de abastecimento de água. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Obrigado por ter vindo. É uma obra muito importante para o município que estamos entregando hoje. Contempla mais de nove conjuntos de motores-bombas que adquirimos, com tecnologia de ponta, duplicação de mais de 5 mil metros de adutora, novas captações, ampliação da captação do Bom Sucesso em mais de 20 vezes, essa obra que nós estamos vendo aqui no fundo, e também novas subestações de energia e o startup da estação de tratamento de água sozinha, o que proporciona o dobro de produção de água para o município, chegando até 2.300 metros cúbicos por hora, o que atende toda a população do Senador Canedo e principalmente a demanda que o prefeito Fernando Peloso solicitou para nós assim que assumimos, que era resolver o problema de água do município e o prefeito está de parabéns com essa obra que ele está entregando hoje. Cainan, essa obra que beneficia quais bairros? Ou é a cidade de uma forma geral? É uma obra que foi planejada e pensada para o município como um macro, então essa captação é fundamental para 100% da cidade, então essa água que sai daqui bruta, ela é tratada na estação de tratamento Lúcio Rosa, juntamente com a estação de tratamento sozinha, para atender até 99% da cidade do Senador Canedo. Inclusive nossos amigos aí da Vila Galvão, do Oliveira que está bem razoavelmente perto aqui, também vão ser beneficiados com esse plano emergencial? Com certeza, esse plano emergencial foi pensado e executado para eles também. E mais, nós ativamos uma nova estação de tratamento de água que proporcionou dobrar a produção de água tratada do município, hoje tem água para todo mundo e na época de seca, não, não vai faltar água, porque nós temos reservação e a água é nossa, e é barata, é uma água do município e a gente tem muito orgulho disso, de trazer esse benefício para a cidade.